E agora, que módulo que eu vou usar para tocar os meus alto-falantes? Primeiro passo, eu preciso ver a potência e a impedância dos alto-falantes. Normalmente, você vai encontrar aqui na parte de trás dos alto-falantes, a potência e a impedância deles. Segundo passo, agora vamos para o amplificador. Se eu tenho, como ali, um subwoofer grandão de 1.500 watts RMS, era um tornado 3.000 de 4 ohms, aqui eu tenho o amplificador certo para ele. Ele é de 3.000 watts RMS, um canal a 4 ohms. Luiz, mas é o dobro da potência, não tem problema, desde que você trabalhe sempre com a regulagem certa, sem deixar distorcer. Terceiro passo, agora, como que eu vou ligar esses alto-falantes? Eu posso ligar em paralelo? Pode sim. Quando eu ligo em paralelo, ele abaixa para 2 ohms. Aí eu posso ligar num canal de saída do amplificador, que seja 2 ohms. Por último, o mais importante de todos, procure sempre um bom instalador profissional de som automotivo para você fazer a instalação do seu carro.